Eu tô namorando o Ramon Monteiro e a gente vai viajar junto pra São Paulo. Deus, conforta-me, aconselha-me, tristeza. Ramon Monteiro. Ramon, do próprio. Você escutou isso, Julio? Já escutou. Não tem outro Ramon Monteiro na cidade? Oh, demônio perverso! Que pecado será maior! Desde quando você tá namorando esse menino, Ramon? Não conhece, Julio. O quê? Você não tá falando isso aí. Deus do céu, que me ampare. Olha só, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu vivo sob o teto de vocês. Eu sei que eu sou um jovem adulto sustentado pelos pais, mas na minha vida pessoal, quem manda sou eu. A única palavra que importa é a minha. Mas eu já não falei, eu já contei toda a história de quem é essa família, Ramon. Essa família a gente não conhece, mãe. A gente não sabe quem tá debaixo daquele teto. Você já conversou com alguém ali? Não. Por quê? Por causa de uma historinha que contam. Uma mentira. Porque o seu tio avô namorou com o avô de sei lá quem e... Inventaram essa mentira horrorosa, idiota. Isso é jeito de falar? Ai, desculpa, meu senhor, se minhas palavras te incomodam. Chega dessa ironia, Ramon. Chega! Chega a senhora! Chega! O Ramon me ama. Ele quer ficar comigo. Ele quer aprender mais sobre mim pra ficar do meu lado. E a gente vai ficar junto. A gente vai viajar junto. Se algumas pessoas dessa família tivessem um pouquinho desse sentimento, de querer aprender um pouquinho, de ficar do meu lado... O que você tá falando, Ramon? Você tem coragem... A gente vai viajar junto. E a gente tá namorando. Isso é um almoço. Eu não tô pedindo permissão pra ninguém. Entendi. Eu não permito. Eu não preciso da sua permissão, mãe. Licença. Eu não aceito, Júlio. Eu não aceito. Você escutou o Monteiro? Ele não tá errado, mãe. Ele não tá errado, Thales. Você nem escutou o que ele falou. Ele tá namorando com o Monteiro, Thales. Eu escutei o que ele falou muito bem, mãe. Ele não tá errado. Eu tenho um ódio dentro de mim que eu não sei da onde veio, mãe. Eu nunca falei com aquela família e eu odeio eles. Odeio cada um deles e eu não sei por quê, mãe. E a única coisa que eu consigo pensar é você falando pra mim que eu tenho que odiar eles, que eu tenho que ficar longe deles, que eu não posso brincar com eles, que eu não posso falar com eles, eu não posso encostar neles. Desde que eu sou criança eu ouço a mesma história, mãe. Se a Maiara tá namorando o Benjamin, eles não podem ser tão má pessoa. Eles não podem ser uma família tão ruim. A menina tá aqui todo dia. Você conhece ela. E nos últimos tempos, pai, eu... Eu fiz umas coisas em teu mundo. Eu não me orgulho nada. Eu, o Jorge, a gente... Não precisa se preocupar, meu filho. A culpa não foi sua. Isso é só história. A história não precisa se repetir. A gente pode tomar chance, não pode? Agora. Perdoa, meu filho. A gente vai mudar, Julia. Eu vou engolir essa raiva. E eu vou tentar conhecer melhor esse menino e essa família. Não vai ser fácil. A gente deve uma desculpa pro Romulo. A gente vai pedir desculpa pra ele. Que bom. Desculpas aceitas. Você ouviu tudo. Uma parte. Quase tudo. Desculpas aceitas. Não tinha noção. Que eu tava gerando tanto ódio dentro de vocês. Mas... Esse menino tem que vir aqui, filho. Tem que conhecer. Tem que conversar com ele. Tem que... Ah, mas não vai ficar... Passar vergonha, né? Não, eu não vou fazer ele passar vergonha, não. Eu nem sei o rosto desse menino direito. Eu juro que ele passa por uma calçada e eu vi, né? Ele passa por... Ai, meu Deus do céu. Vocês viajam quando? Daqui a duas semanas. Vai ser um fim de semana puxado. Vocês não vão pra DI, né? Não. Ô, ô, ô. Eu sei que o Ramon te ama e ele vai com você. Ele vai estudar mais sobre Parkinson. Mas, porra... O pai e a mãe já leram não sei lá quantos mil livros sobre essa porra. Quantas noites já passaram acordado lendo. Pra entender melhor a doença. Pra ficar melhor do seu lado, cara. Não fala isso. Não é justo. Não é justo com eles, não é justo com a gente, cara. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Desculpa, eu fui... Eu fui muito egoísta, cara. Eu sei que eu tenho uma doença. Eu sei que essa doença não é um tabu na minha casa porque... A minha família se preparou pra isso. Então... Obrigado, gente. Obrigado... Por não fazer da minha doença um tabu aqui dentro. Essa doença nunca vai ser um tabu pra gente porque a gente te ama. A gente vai cuidar sempre de você. E a gente aceita... Qualquer pessoa que te ama. Tá, meu amor? Ai, gente, o que seria do meu ego sem essa família? Parar de chorar. E nós vamos brindar porque semana que vem a gente vai falar com a família da Luana e vai conhecer o Ramon. O que é isso? O que é isso? Tudo bom? Ótimo! Saudade, então? Sim, ouvindo, ouvindo. Entra. Entra. É o Romulo, meu namorado. Pode entrar gente, deixa que eu te ajudo. Pode colocar a mochila no canto, Ramon. Olá, vocês querem ajuda? Oi! Eu sou o Henrique, meu noivo. Tudo bem Henrique? Chamo de tio também? Posso me chamar de tio, eu vou sentir um pouco velho, né? Tudo bom Henrique, prazer meu. Vocês sentam? Vocês querem alguma coisa? Uma água? Eu aceito o copo da água. Vou pegar pra vocês, tá? Tá com fome? E aí, como é que foi a viagem? Foi muito legal. E você tá bem? Fica certinho, mas eu também. Dá uma perguntinha, Ramon. Tá todo mundo sabendo disso? Não, tá todo mundo sabendo. Só meu pai aqui não. Ramon... Perigo isso. Assim que eu vou dar o conto pra ele, a gente já combinou isso, né? Tudo bem, eu não tô olhando pra água. Mãe, acontece que eu não quero que nada aconteça com vocês. E também não quero que pareça que nós estamos acobertando um crime. Tio, eu assumo responsabilidade. Só que o senhor sabe como meu pai é quando explora... E é justamente por isso que eu tô te falando. Dá betas vezes. Mas... Tá. A gente vai contar. A gente tá junto nessa. Tio, 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 tio. Tio, tio, tio. Tio, tio, tio. Tio, tio. Oi, Benjamin. Boa, amor. O Ramon tá por aí? Não. Ele... O Ramon tá fora. Hum... Entendi. Eu posso te ajudar em alguma coisa? É, deixa pra lá. Oi, Mai. Oi, Lu. Você vê bem? Toda. E aí? Fui pegando. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Mas envolve o Samuel. Samuel? E aí? E aí? E o quê? É sério isso? Você vai continuar me evitando quando eu tô na sua frente? Você tá me zoando, né, Jorge? Não, porra. Você tem noção da merda que você fez aquela noite? Com acidente, porra. Com acidente? Com acidente porque você levou a porra de um canivete. Com acidente porque você não tem noção. Se você tivesse um pouquinho de noção, não tinha parado um canivete na minha barriga, não tinha cicatriz, não tinha porra nenhuma naquela noite. Foi você. Foi você que mandou eu vir aqui ver o que tava rolando com o Romulo. Eu mandei você espancar alguém. Eu mandei você quase matar uma pessoa. Você também, Thales, você também não é inocente não, Thales. Você também tem culpa nisso. Eu sei. Eu sei. Olha, Jorge. Eu já fiz muita merda na minha vida. Muita merda. Mas nunca... Nunca... Alguém tinha ficado numa cadeira de rodas por minha causa. Nunca. Sai da minha casa. Vaza daqui. Você não é bem-vindo aqui. Vaza. Vaza antes que eu faça alguma outra merda. Só que agora eu vou estar de olho bem aberto quando eu fizer. Fora daqui, Jorge. Você não merece ser um campeão. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou o Dr. Marcos. Eu vou dar continuidade na palestra agora, tá bom? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. É uma doença crônica e ela é progressiva também. A doença ocorre por uma diminuição intensa na produção de dopamina em uma região do cérebro conhecida como substância negra. A dopamina, ela ajuda na reprodução voluntária dos movimentos do corpo de uma forma automática. Sem a dopamina, esse controle motor é perdido no indivíduo, causando aí os sintomas característicos da doença, tais como tremores, rigidez muscular, depressão. A doença de Parkinson em adultos jovens, que tem início dos sintomas antes dos 40 anos, é bastante rara. 12% dos pacientes de algumas clínicas de encaminhamento terciário o início dos seus sintomas antes dos 40 anos de idade. A doença de Parkinson idiopática, que começa antes dos 21 anos, é extremamente rara e se manifestam de duas formas distintas. Parkinsonismo juvenil e distonia responsiva à dopamina. Os pacientes com doença de Parkinson de início na juventude têm sintomas semelhantes a dos pacientes mais velhos, mas em incidência mais alta de distonia, particularmente nas extremidades inferiores. Como a distonia é incomum como sintoma isolado de outras doenças, deve-se suspeitar da doença de Parkinson precoce em indivíduos de meia idade com distonia isolada nas extremidades, superior ou inferior. Qual estágio que você está? Segundo. O Congresso te deixou preocupado, né? Um pouco só, mas tem vários outros tratamentos, tem novas coisas que a gente pode descobrir ainda, não é? É, tem. Ramon, não tem cura. Por quê? E não vão achar a cura amanhã. Eu vou ter que conviver com isso. A gente vai conviver com isso, tá? A gente está junto nessa. De alguma forma, a gente vai lidar com isso. Já seita. Qualquer degrau é um obstáculo, sabe? Um risco. Meu corpo vai pra frente, daí a cadeira pode virar. Tem lugar que eu não tenho nem como passar a sonda. O banheiro não tem espaço pra entrar com a cadeira. Aí eu não posso passar do limite de quatro horas sem a sonda. Muito difícil. Eu sei, Samuel. Mas... Você sabe que você tem muita sorte de ter uma família que te ajuda tanto, né? Eu sei. O problema sou eu, né? Você vai se adaptar? Será? Pai, só você se abrir pro mundo e enfrentar a vida como você sempre enfrentou. A vida não acabou, não. Tem que ir. Tá? Amanhã a gente se vê. Tchau. Acabei. Ei. A gente pode conversar? Podemos. Tá legal? Bruna tá me ajudando. Sei lá, eu pensei da gente tomar um ar, se distrair. Eu e a Maia a gente vai encontrar uns amigos. Você quer ver? Não, eu prometo que eu não vou dar uma de louco do kart de novo. Tá bom. Vamos. Pai. Você pode emprestar a chave do carro, por favor? Você vai sair nessa hora? Não, pai. É... É rapidinho. Eu garanto pra você que eu vou e volto... Bem rápido. Só tenho que resolver uma coisa. Que sério. Posso saber do que se trata? Eu só tenho que tomar as rédeas de uma coisa que eu preciso resolver. Acho que o senhor teria orgulho do que eu vou fazer. Bom saber que você está preocupado com meu orgulho. Obrigado, pai. Mas e aí, Ramon? O que você vai apresentar amanhã de monólogo? Shakespeare. Nossa! Afiado, né? Mas parece que o Romulo me disse que você vai tirar de letra, né? Como você faz? É. Eu sei porque tu é famoso na família, hein? Se vocês demorassem um pouquinho mais pra ir embora, a gente poderia levar eles na Roosevelt, né? Conhecer a galera de arte daqui de São Paulo. Seria massa. Ah, não. Não rola. Meu pai não sabe que eu tô aqui. Se a gente ficar mais, talvez ele descubra. E se ele descobrir, vai acabar descobrindo mais coisas e... É melhor não. É bacana que vocês conseguiram conciliar, né? O teste pro final do congresso dele. Uhum. Congresso do quê? É Parkinson. Ah, Parkinson. Tem alguém na família de vocês que vai? Não, senhor. Ah, entendi. É que é um pouco surpreso, né? É uma pessoa da sua idade, assim, com Parkinson. É muito raro, mas acontece. Acontece. A gente vem aqui pra descobrir mais coisas, pra aprender cada vez mais. Vai ser pro nosso bem, né? Vai ser bom. Você falou com o Ramon? Ai, falei. Tá tudo certo. Já tá lá no pau. E o... namorado dele tá lá? Não é claro, né, Carlos? É a casa dele que pergunta. É estranho, né? O nosso filho tá lá com aquilo e... É... É seu irmão. Qual é o problema dele tá lá? Eu sei, mas aqui, tá aqui é uma coisa. Tá lá... Nosso filho vendo aquilo... Eu vou fingir que eu não tô ouvindo essa baboseira, tá? Eu vou tomar um copo d'água. Ah, você entendeu o que eu falei? Tá tarde, Sueli. O que você tá fazendo? Vai dormir. Pô, dona Valéria, já vai. Tô aqui, morrendo de saudade do Rom. Pô, meu Deus. Menino bonito. É maluquinho, né, dona Valéria? Mas é um bom menino. A gente gosta dele. Pô. Você gosta de verdade dos meus meninos, né, Sueli? Ah, eu gasto toda aqui a minha vontade de ser mãe e não canso, ó. Você sabe que hoje eu fui na igreja e eu não pedi nada. Eu só agradeci a Deus por ter uma mulher tão boa e ter um coração tão bom. Que bom que você tá aqui comigo, viu, Sueli? Ô, dona Valéria, obrigada, senhora. Grossinha, meu menino. Falando dos meus filhos... Você ligou pro seu menino, Sueli? Ele tá bem, dona Valéria, ó. O importante é que ele tá bem. Não importa o que aquele traço diga. Eu sei que meu filho tá bem. Você tá bem, Sueli? Eu tô, dona Valéria. É que dói, né? Eu sei. Primeiro a gente vai apoiando o homem. Depois a gente vai apoiando a vida. Só dói, né, dona Valéria? Mas eu sou sua amiga, minha filha. E quando você quiser desabafar, você fala comigo, tá? Eu não quero pra você achar ela, não. Eu sou um herê. O tio saiu? Eu fui no mercado com o namorado dele. É. A gente tá sozinho. É. A gente podia aproveitar o tempo que a gente tem, né? E parar, amor. O que foi? Para, não tô afim. O que foi, amor? Eu tô com fadiga. Meu braço tá doendo, tá? Eu não tô bem. Calma. Você tomou remédio? Eu tomei. Você quer deitar? Não. O que você quer? Eu quero ir embora. Mas foi tão legal hoje. A gente se divertiu tanto. O congresso foi tão bom. A gente aprendeu tanta coisa. A gente viu que tem possibilidade de tratamento novo. Não tem, amor. Você viu? Não tem possibilidade. Não tem possibilidade nenhuma. Será que você não percebe isso? Mas... Não. Esse é o problema. Você começa a se preocupar com isso, amor. Você devia estar pensando na sua vida, na sua faculdade. Sabe? Você devia estar pensando em tudo que você tem pela frente, amor. Minha vida é com você. Pra quê, amor? Eu quero ficar com você. Pra quê, amor? Pra quê? Sabe? Você quer... Você quer só se frustrar o tempo todo? Sabe? Você... Você quer ser refém de uma doença que nem a sua? Hein? Agora. Agora. É isso que você quer. Sabe? Por quê? Eu tô... Calma. Você se machucou. Vem pra cá. Vem. Vem. Eu sempre vou precisar de alguém. Eu sempre... Todo mundo precisa de alguém. Eu só queria que você fosse feliz, amor. Eu queria que você pudesse ter alguém perfeito. Mas é tão difícil. Mas é tão... Cheio de tropeço. Ei. O que é isso que eu quero fazer? É tão... Tão chato. Eu quero... Alguma coisa real. Tá? É gente real. Lembra? Eu quero você. Tá? Vai que eu te amo. De qualquer jeito. Fica comigo. Fica comigo, tá? Tô... Me deixa sozinho agora. Eu também não quero ficar sozinho. Acho melhor a gente ir embora. A gente preparou essa noite pra vocês, não é? Ah, é? Não parece que eu tô mal cansado. Também, né? Ficar levando essa cadeira pra lá e pra cá é cansado mesmo. Deixa que eu leve. Não. É o meu trabalho. Não vai dar um de machista agora, né? Tá. Olha... Eu sei que você não vai me perdoar, sabe? Mas... A minha parte, ela termina aqui. O que que você tá falando? Boa sorte. Onde você vai, Benjamin? 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 Boa noite. Samuel. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.